Oi amigo, eu não sabia que tinha colisão aí na área, hein? É que na área da empresa tem, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, não, eu bati no... Tá? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pronto. You are free, está livre. Pode ir, menor. Como é bom? O Paulera vai pegar a carga com nós, é bom dar uma paradinha, esperar ele. Ah, peraí. Pode ir lá, Paulera, estamos esperando aqui. Vamos lá, gente. Acho que é na frente. Deixa eu ver se... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. à direita. Pode passar o biscoito. Estou longe. Está longe? Uhum. Acho que é muito enorme. Bora. Oxi. Agora sim, está tocando System Up Down. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Direita, pessoal. Beleza. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Pode passar, professor. Pode passar. Não, já desvi. Não, já desvi. Tinha um jogador aí com o nome de Eclipses. Ah, tá. Que bizarro. Eita, meu pô. Está morrendo o seu caminhão? É, ele está com um mau... Com mau contato. Mau contato? É, bem isso. É que de repente o caminhão da ruiva escureceu tudo aqui. É, ele está assim. Você está com o giroflex ou é obscuro? Figa em frente. Ou não? Não. É, ele está com o giroflex ou é obscuro. É, ele está com o giroflex ou é obscuro. É, ele está com o giroflex ou é obscuro. Só quando a gente olha para trás, senão não aparece o reflexo. Nossa, fala um bagulho, mano. Volvo é Volvo. Putz, cara. Caminhãozão da hora. Ah, Volvo é Volvo. Isso que eu ia falar. Ainda bem que alguém concorda comigo. Nossa, eu quero trabalhar nessa empresa, mano. É muito bom. O estádio lá eles pagam bem, meu. É sério. Oi, pinhinhos. A gente já está saindo, bro. Ah. Agora que eu entrei. Quem é? Ah, meu. Putz, merda, meu. Logo agora, né, cara? Hoje eu acho que o server está lotado, Gil. Está lotado? É, estou vendo agora. Está, né? Não, agora saiu um. Ah, então? Vou penetrar. Penetrei. Vocês estão fazendo paletes vazios? Uhum. Ah, nossa carga é paletes. Alegros vazios. Não, meu Deus. Tá, rapaz. Ah, eu estou chegando já, né? É, sem cair, né? Ah, estou chegando. Aí vocês vão sair depois? Eu vou sair. É, acho que depois dessa a gente vai sair. É, mesmo. Vou dar uma de saída. Aí, só uma ainda agora. É, preciso fazer uns cálculos aqui. O menor, você não errou o caminho, não? Ah, o menor foi abastecer. Vire à direita. O que é que você errou, Iva? Eu não era o caminho, pessoal. Você matou um chefe de família? Matou um pai de família, você é trabalhador, senhor. Acho que a minha ordem é ruim, vai. Aí, o carrinho fugiu. Sai. Aí. Aí, sai daqui. Respeita os caminhoneiros. Sai, sai, sai. Olha. Olha. Botou moral, hein? Depois você assiste no YouTube a sua... Essa batilha. Boa, boa. E o caminhão toda hora fica escuro. Ele para do nada, assim. É. Você tinha passado o escuro, eu nem vi. Eu tinha, mas eu parei. Passa aí, passa aí, passa aí. Tá, beleza. É que eu dei um freadinho, né? E aí, pessoal, você tem alguma novidade sobre o moleque? Entendi. Entendi. É. É que eu tenho que ir, mano. Começou a chover para vocês? Não. 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 Deixa eu ver. Começo. É uma questão de tempo. Vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui, galera. Até amanhã. Valeu, mano. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Olha o menor que tá vindo na Via Paralela. Ali é estrada de terra. É de terra? Não. Tiro-se. Mano, eu não queria falar não, mas o que eu vou ficar na minha frente vai levar uma batida agora tão ferro. Quem é que tá na minha frente aqui? Deixa eu chamar ele aqui. Não. Ele é não, moça. Ele é porra. Ele é porra. Que que é isso? O que? É um posse na frente. Não, não, relaxa. É um posse. Gente, eu não sei os meus óculos. Não sou na Sony A. Mas é muito a miopia? Sim, eu tenho 3 no esquerdo. Eu tenho 3. Ai, caraca. Desculpa. É que o caminhão ele parou. Do lado. Bateu o biscuit? Bati uma de uva. Ainda deu tempo pra desviar em Pauleira. Morre. Deu tempo pra desviar em Pauleira. Para de bater, rapaz. Já tem como aqui. Punei aí pra encontrar um. Foi mal aí, gente. Deve ter desviado. Foi mal aí. Meu, meu. Tão chegando. Pau, cara. Olha essa plaquinha aqui. Ah, eu sei. Puta merda. A noite dá pra ver melhor essa plaquinha. É? Eu acho bem bonita assim. Vamos colocar de noite com essa plaquinha. É. É que a Dani só faz a gente andar durante o dia, né? Ixi. Ixi. Bora. É. É. Não aparece, né? Peraí. Peraí. Ai meu Deus. Alguém me empurrou. Peraí. Peraí. Vou dar a volta. Ah, foi o Biscuri. Ele que tava atrás de você. Ficou um pouquinho, mano. Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Não tem problema. Desculpa. Aqui estamos. São e salvos. Peraí. Você nunca estaciona, né, Biscuri? Não gosta. Aí eu acho a parte melhor do jogo é estacionar. Pois é, né? Que daí... Nossa, detesta. Exige você... Hã? Manoblar muito mais do que só andar pra frente. É. Ó, ó. O menor... O menor curte, né, menor? Então. O maior bagulhão. Mas pensa pelo lado legal. Vocês usam volante, eu uso teclado. Então pra mim, tanto faz. Não, né? Não sei o que é isso. É o volante mais gostoso de jogar. Verdade. Ah, mas mesmo quando eu usava... Eu usava joystick... Eu sempre estacionava. Gente, eu não posso falar nada. É que a experiência é diferente, tá ligado? É. E o Biscuri realmente tem razão. No teclado você não tá com muita vontade. Não dá muita vontade de estacionar. Mano, hoje quando eu joguei no G7, mano... Que delícia, cara, jogar no Boa Noite, mano. Pena que tem que ficar montando aqui.